É um canaio! Marcelo Vitório Gutierrez É piscicultor Trabalho na atividade de turismo, ecoturismo Meu pai adquiriu uma propriedade aqui, na região de Campos Novos, de Cunha Onde nós viemos para montar uma criação de truta, uma truticultura Onde trabalhamos por mais ou menos 11 ou 12 anos Aí, onde tivemos a ter problema com o Ibama por estar dentro do parque E tivemos que desativar Em contrapartida, recebemos a autorização de explorar o ecoturismo O ecoturismo começou em 2000 Em 2000, nós começamos com a atividade de ecoturismo E é onde estamos até hoje Isso, aí nós estamos montando uma equipe daqui da região Sempre, desde o início, trabalhando com o pessoal só local Capacitando, especializando Até mesmo o nosso site foi montado pela nossa equipe daqui E até hoje só utilizamos mão de obra do local O nosso trabalho com as crianças surgiu de um trabalho Que a gente vinha tentando reeducar os nativos Mais adultos, mais velhos Contra o extativismo Contra o corte ilegal de madeira Palmito E a caça Mas é uma atividade É uma cultura que eles já vinham adquirindo Dos próprios avós, dos pais E estava sendo muito difícil Perdemos mais de 10 anos Com esse trabalho Foi onde surgiu a ideia de a gente montar uma escolinha Em vez de reeducar os nativos Vamos educar os futuros frequentadores do parque Onde tivemos um resultado bem melhor Pois as crianças, chamando a atenção dos pais Teve um resultado melhor do que o meu Essa trilha que nós fazemos Uma das opções da trilha do ouro Que nós exploramos Ela é praticamente como era antigamente No século XVI para o XVII Porque ela não acompanhou a evolução Do ciclo do café e o ciclo da banana Ela se limitou apenas no caminho do ouro Então, onde ela permaneceu esquecida, intacta Então, oito horas de viagem que nós temos de uma base a outra É debaixo da mata É quase que você não vê a cor do céu Para mim foi fácil a adaptação para cá Porque eu sempre gostei muito da praia, do litoral Eu gostava de surfar, pegar onda Sempre em contato com a natureza Onde eu comecei a ter contato com as cachoeiras e com a mata Aí eu não me encaixava mais em São Paulo Eu decidi, numa vez que eu vim pra cá Só pra visitar, pra vir, eu não voltei mais Eu fiquei, decidi, pedi pra que o meu irmão avisasse minha mãe, meu pai Que eu ia ficar por aqui e ia tocar Que, na verdade, esse era um projeto da minha família Onde eles rapidamente... Não é que desistiram Desanimaram pela dificuldade da região Pelo difícil acesso Mas foi onde me encantou Onde eu gostei mais ainda E onde eu quis ter como opção de vida E onde eu quis ter como opção de vida Ele planta de duas Se acaso morrer uma, é difícil acontecer Aí fica, mas geralmente não É difícil Esse é o cacho do sorriso do Jussara Então, mas a frutinha do Jussara não tem, né? Oi! Dos dois lados Tudo que você vê aqui, tá cheio de Jussara Tudo, é só olhar Peraí, plantar, tá vendo? Tá vendo? Só que foi onde você está plantado agora Plantadinho, tá vendo? Eu não conto direito Mas eu plantei Eu já tinha plantado Agora foi uns dois mil pés Agora Quando você por aqui Vamos passar na outra mata Você vai ver só que Que beleza a mata E aí Não vai ter para mim Mas eu já comprei dois sacos Comprei os sacos Afeitos Comprei Aqui E aí É o canal!